Bom dia, Nápoles! Essa janela tá meio sujinha, né? Mas já estou em Nápoles! Gente, tô aqui num quarto. Eu preciso primeiro contar pra vocês a história. Tô horrorosa, tá? Não é aceita. Tô com chiclete, tô péssima. Resolvi tomar um banho pra aparecer aqui pra vocês decente, tá? Então, teve muita confusão ontem pra chegar aqui no hotel. Que na verdade não era nem esse hotel que a gente ia ficar. Se você quer saber a história, vai lá no meu Instagram. Se você tá aqui e não me conhece, tá aqui pela primeira vez. Vai lá no meu Insta, arroba exatoria amazônia. E lá tem a história. No post do vídeo que eu tô cantando papo vital, entendeu? Porque tem a ver com a história. Então agora a gente tá aqui e agora sim a gente vai conhecer... Hã? Agora que a gente vai conhecer... Onde eu tô? Eu sempre esqueço. Nápoles! Olha, voltamos aqui pra rua da confusão do hotel de ontem. Se você já leu lá o meu Instagram, a história, você vai saber o que que eu tô falando. Era nessa rua aqui que a gente veio parar. Nosso hotel antigo era nesse aqui. A gente na verdade tá indo em direção à ruazinha que a gente parou. Aqui tá tipo uma ponta, a gente tem que ir pra outra. Eu não tô me filmando porque eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu tô com um pouco de medo. Muita gente alertou a gente pelos perigos de... Sobre os perigos de Nápoles. Que aqui tem muito ladrão. Que eles roubam muito rápido. Então eu tô um pouco tensa aqui, na verdade. Se eu puder resumir, eu ainda não tô, assim, feliz em Nápoles. Tô me sentindo um pouco segura. Não tô achando a cidade muito bonita. Sei lá. Uma das coisas muito características aqui de Nápoles são essas roupas penduradas. Não sei, no meio da rua, assim. Aqui tem muito. Eles fazem muito isso. E aí virou tipo uma atração. Ó lá, é muito comum que as pizzarias fiquem assim na rua. Porque aqui é a famosa pizza napolitana. É daqui. Então, onde tem pizza, tem gente. Ó, o que mais tem aqui em Nápoles também são esses cornos que eles chamam. Parece uma pimenta vermelha, mas na verdade é um chifre. A gente não entendeu muito bem, né, não? Porque eles chamam de cornos. Parece um chifre com uma coroa, não sei. E às vezes é um caixa de pimenta. Sei lá. Tem muito aqui. Eles falam que traz sorte. Tem demais, demais. Eu tô achando aqui os monumentos, tudo sempre muito próximo da rua, em cima de todo mundo. Não é uma coisa que consegue admirar. Entendeu? Parece uma cidade meio bagunçada. Não sei explicar. Tá complicado aqui, por enquanto. Achamos, como sempre, uma igreja. A gente sempre entra porque a gente gosta. A gente se benze com a água benta deles. Essa aqui, ela é um moco, mas é muito bonita também nas laterais. Olha que legal. Sempre tem esses lugares de vela. Só que, ó, que legal. Essa aqui, você... Não é vela de verdade. É uma, tipo, uma lâmpada. Você bota aqui o dinheiro que você quiser e acende a sua vela. Olha essa parte. Que linda de perto. Tô falando baixo porque tá silêncio aqui. Mas é lindo, olha. Gente, agora que eu notei o teto. Olha que legal. As madeiras. Parece um celeiro. Muito legal. Aqui, tá vendo? Esses são os cornos. Tem muito. Parecem pimentas, mas são cornos. E aí, às vezes, são pimentas. Sei lá. Não entendi direito. Olha, agora sim a gente tá na rua. Que a gente ficou. Ontem, perdida. Procurou no hotel. Era bem essa. E ela é bem estreitinha. Cheia de lojinha, de coisinhas bonitinhas. Olha. É lindo. Muito legal essa rua. Tem muito pandeiro também. Não sei por quê. E as lojinhas são atrações à parte. Olha que vende muita miniatura. Muita. Toda lojinha tem miniatura de coisas. Olha essas miniaturas, gente. Que lindo. Que especial isso. Olha a riqueza dessas lojas. Gente, acho que essa é a melhor parte de Nápoles, sinceramente. É muito, muito legal tudo. Muito detalhado, tudo muito feito assim, minucioso. Gente, olha que o máximo isso aqui. Você compra e aí você tem aqui a quantidade de espaguete pra cada pessoa. Aqui é pra uma, pra duas, pra três, pra quatro. Você aí coloca aqui. Encaixa a quantidade de espaguete pra saber a quantidade exata pras pessoas. Achei o máximo. Olha que lindinho, gente. Achamos uma rua cheia de declarações. Que legal. Olha isso. Quantas. São muitas. Que lindo. A gente tava andando, 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 andando numa rua completamente diferente do que a gente já tinha visto aqui em Nápoles. Mais, mais urbana, mais limpa. Não sei, a gente tá numa rua de lojas grandes. Então, agora tá ficando um pouquinho melhor. Gente, quanto tempo tem que eu não vejo o marzinho. Saudade do mar, viu? Saudade de casa. Eita, nós. Ó, já comecei mais um dia aqui da viagem em outra cidade já toda cagada. Porque a gente tem um orçamento desse tamanho por dia. E eu esqueci meu cartão de memória. Cartel! Então eu tive que gastar já metade do meu orçamento com o cartão de memória. Senão vocês não iam ver onde eu tô. Mas hoje a gente tá em Pompeia. Pompeia é uma cidade que eu acho que foi a mais esperada pra mim nessa viagem pra conhecer. Se vocês tiverem curiosidade sobre a história, é uma história muito legal. Vocês podem pesquisar aí também. Mas eu vou resumir hoje pra vocês e vou mostrar pra vocês como realmente é Pompeia. Pronto, já tô aqui com o meu ingresso, com o meu mapinha de Pompeia. E vou tentar resumir pra vocês o que aconteceu. Pompeia é uma cidade muito antiga. Ela foi construída antes de Cristo. E em 79, depois de Cristo, o Vesúvio, o vulcão importante aqui na Itália, grande, enorme, muito perto de Pompeia. Ele teve duas grandes erupções. E isso acabou com a cidade. Como era uma cidade morada... Tinha um baby chorando aqui. Como era uma cidade morada, os 20 mil habitantes que existiam na época tiveram muita dificuldade de sair. Então a população foi totalmente dizimada. A grande maioria morreu por causa do calor, que a temperatura chegou a 250 graus. Então é impossível. E muita gente foi soterrada também. E o legal é que... Quer dizer, legal, né? Assim, meio mórbido, mas... Enfim, a atração principal é que as pessoas que foram soterradas... Depois de muitos anos, quando todo esse território foi escavado, acharam como se fossem buracos, oucos, né? Óbvio, nos lugares de soterramento. Então foi preenchido de resina e coisas e tal. E aí começaram a achar o formato das pessoas que foram soterradas. E aí os escavadores construíram esses modelos de pessoas que foram soterrados na posição que eles morreram. Então tem muito disso aqui em Pompeia. Então a gente tá entrando agora numa cidade que não existe mais nesse espaço. Porque Pompeia já existe em outro lugar fora da cidade morada. Existe uma cidade normal. Pompeia é normal hoje em dia. Mas tem esse espaço que se chama Sítio Arqueológico. Que é o que a gente vai visitar agora. Gente, olha que legal. Olha isso. Dá pra você entrar, pra olhar como é que era dentro. Olha toda a estrutura da cidade. Que legal. Gente, eu tô apaixonada por essas coisas. Muito apaixonada. Deixa eu descer um pouco pra mostrar pra vocês de longe. Olha a cidade como era. Que máximo. E aí Música Tô muito doido andar pra Pompeia Eu namoro a Pompeia há mais ou menos um ano e meio Quando eu soube da história dela E eu quis pesquisar mais e eu falei um dia eu ainda vou lá E estar aqui hoje é muito legal É uma Uma volta ao passado, sabe? Parece que você tá Literalmente naquela época É muito doido você saber como as pessoas viviam Eu tô muito descabelada, mas Enfim É especial Olha esse lugar, acho que é um dos lugares mais inteiros Que a gente já visitou aqui em Pompeia Hoje Você vê a estruturação das casas De tudo, gente do céu É muito louco isso E pensar que isso aqui Tava soterradíssimo Que existia Metro de lama vulcônica Vulcânica Lama vulcânica Sabe? Cobrindo tudo E que foi tudo Escavado E que agora a gente consegue ver Um pedaço da história Gente, olha essa estrutura Ah, de lugar Olha isso Parece que eu voltei pra Atenas Olha que interessante A gente tá dentro de uma casa agora super grande Super rica E esse aqui era um dos cômodos É um super fauno, né? E é esse trocinho aqui Olha o tamanho do fauno Ai Eles Tem um costume aqui De Em Pompeia E nomear a casa Com alguma coisa importante E característica que acham Então aqui eles acharam Essa Escultura de um fauno E aí virou a casa do fauno E esse é outro exemplo Eles chamam essa casa De casa da âncora Porque logo aqui na entrada No piso da frente Tem uma âncora Entendeu? Então é assim que eles Acabam nomeando aqui A gente continua andando É muito interessante É muito grande Olha o Vesúvio lá atrás Então é tipo assim Você tem que separar Muito tempo pra cá Porque você vai se perdendo Em Pompeia E você vai achando esquinas E coisas E ai é muito legal Muito interessante Muito, muito, muito mesmo Já estamos aqui na saída Em uma das saídas De Pompeia Do Do sítio arqueológico E a gente está indo embora A gente ficou aqui Mais ou menos Umas quatro horas Percorrendo toda a cidade E indo A gente foi se perdendo Assim nas esquinas E é muito interessante Eu amei Pompeia Eu estou muito feliz De ter realizado Um dos desejos Dessa viagem E é isso Pompeia vai ficar por aqui Hello Mais um dia de viagem E a gente está cansada E a gente está quietada Mas a gente não desiste De conhecer lugares Pra gente aproveitar Ao máximo Essa viagem Então hoje a gente está Em Sorrento Que é uma cidade Bem próxima a Nápoles Uma hora e meia Mais ou menos De trem E dizem que ela é linda Que dá pra ver o Vesúvio E eu vou mostrar elas Pra você hoje Elas não Elas Ai gente Passou um casal de noivos Que droga Que eu não consegui Pegar de frente Ai gente Que coisa mais linda Ai que fofos Ai gente Gente Olha essa vista Que maravilhosa Aqui ó Está o Vesúvio Aquele famoso vulcão Que a gente está falando O tempo inteiro O que devastou Pompeia Olha que lugar Gente do céu Que lugar Olha a diferença Aquelas praias Que tem ali ó Que tem sombreiro Tá vendo Que tem cama Cadeira Despreguiçadeira São praias privativas Se você pagar Pra Estar nelas Ai as aqui Tá vendo Não tem nada Só tem as pessoas Quem quer vir Fica assim Traz sua cadeira Ou fica Na toalha Tá vendo Não tem nada Essas são as de graça Estamos descendo Para a praia Olha que vista Ai meu Deus Olha isso A gente resolveu descer andando Tem uma ladeira Que vocês podem descer andando De graça Mas tem um elevador também Mas a gente não quer pagar o elevador Não é meu moço Que quer gastar dinheiro A gente vai descer de graça Andando mesmo Tem uma ladeirinha E a gente sobe de elevador Elevador é só um euro Mas meu amor Um euro Né? Quatro reais Então a gente vai segurar esse euro aí E se você quiser subir e descer no elevador Se você for prexosa Você paga 1,80 Então a gente resolveu descer andando Porque a gente consegue ver a vista também Que é incrível E na volta a gente vai estar cansada A gente sobe pro elevador A gente tá descendo agora por uma caverna Tem que passar por uma caverna aqui Pra chegar na praia É esquisito É esquisito, viu? Como diz minha mãe É esquisito Ai Esse chão é meio perigoso também Que ele tem umas buraquinhas Olha isso Eu, hein? É meio assombradinho Assombradinho É meio assombrado Uai, uai, uai Ah Mas aí você acha a luz no fim do túnel Que mara Gente, eu tô Eu tava pensando aqui na praia Já tô aqui na praia Já tô instalada Eu não tô mostrando muito pra vocês Porque essa praia não tem nada demais A gente veio pra uma praia bem pequititica Onde fica os barcos De graça Só pra refrescar mesmo Mas eu tô Eu nunca fui tanto em praia Uai Quanto eu tô vindo aqui nessa viagem Sério Eu acho que eu já troquei Três tons de base aqui Mas tá gostoso, viu? Que delícia, gente Olha Tá vendo? A gente tá numa prainha assim Bem simples Por isso que eu não tô mostrando muita coisa E é isso E é isso Hoje vai ser bem assim De descanso Sorrento é uma delicinha A praia A água não é tão gelada É mar mesmo Dessa vida a gente tá no mar mesmo Salgado E é isso Pronto Acabou nosso dia na praia hoje A gente resolveu sair um pouco mais cedo Pra rodar um pouco a cidade Conhecer um pouco das ruas Quase eu mato a criança ali Conhecer um pouco das ruas de Sorrento Ou Sorrento Eu só quero falar Sorrento Sorrento Antes de voltar pro hotel Essa aqui que é a entrada do elevador, ó A gente não vai voltar pela ladeira Porque, né? Muita coisa Então a gente veio voltar pelo elevador Gente, é uma cidade apesar de pequena Bem movimentada Ó Tem bastante turista Não é uma cidadezinha parada, não Achamos aqui a Catedral de Sorrento Gente É linda demais Tá bem silencioso aqui Então eu tô tentando falar baixinho Olha isso Que lindo Eu tô encantada Uau Olha esse presépio Olha esse presépio, gente Que coisa rica Gente Eu tô virando uma apaixonada por catedrais Olha esse lugar Nossa Senhora Lindo demais Olha que coisa linda A homenagem ao Papa A homenagem ao Papa A homenagem ao Papa Que foi santificada Coisa linda Gente Olha ele aqui Gente Olha isso Olha esse teto Olha isso Olha os detalhes Que incrível Acabou o Sorrento Já estamos voltando para a estação de trem É isso Quem quiser vir pra Sorrento Um dia é suficiente Se você quiser relaxar mais Você pode se hospedar Mas se quiser só conhecer Um dia tá ótimo Gente Olha a cara De sono Tô aqui no meu último dia Em Napoli Eu sempre esqueço Onde eu tô Em outro lugar Tô aqui Tô rindo Tomar meu cafezinho da manhã E daqui Eu vou partir pra Roma Então Napoli vai ficar aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito Porque foi muito legal Gostei bastante de Napoli Tá Gente Que cara é essa Meu Deus Vou fazer assim Tá bom Então é isso Beijo Até o próximo destino Tchau